Tá aqui a picanha aerona em 10 polegadas da Santa. Olha o detalhe desse cabo, esse amarelo neão ficou muito, muito diferenciado. São 10 polegadas de lâmina forjada no nosso Inox German, a Santa vazada na lâmina. Cabo muito diferenciado, top né? Diferenciado demais, cara. Tá aqui, 10 polegadas, dorso mosqueado, 3 milímetros, peça leve forjada no Inox, linda por demais. Vamos lá, olha os detalhes da peça. Tá aqui, 10 polegadas.